Eu não aguento mais essa porra dessa mídia convencional. Escrevi um texto que se chama Racismo na imprensa, somente o próximo factóide. Bom, para responder logo a pergunta. Sim, eu acho toda essa onda de antirracismo criada na mídia nada mais do que um factóide de hipocrisia. Agora, se quiser vir com pedra na mão, me escuta até o final primeiro. Dependendo do lugar no Brasil, a população negra e branca é mais ou menos meia-meia. Agora eu te pergunto, qual apresentador negro tem na televisão? Ou seja, a própria mídia, que fica pousando de apóstolos morais por aí, não olha o próprio rabo. E eu sou fotógrafo, já trabalhei em várias edições do Fashion Rio. E não tem, sabe, não tem negro. É uma ou outra. E todas essas atrizes negras nas novelas, que é uma meia dúzia, sempre as mesmas, parece uma cota racial da própria Globo. É simplesmente ridículo. Agora, o assunto que eu quero realmente abordar é outro. O que falta para você finalmente perceber que todos esses factóides que a imprensa cria o tempo inteiro, nada mais são do que uma tentativa, bem sucedida, diga-se de passagem, de tirar a tua atenção daquilo que realmente seria importante. Quer alguns exemplos? Bin Laden somente existiu para evitar as perguntas críticas sobre os verdadeiros autores do ataque ao World Trade Center. Aliás, até hoje, nenhuma delas foi respondida. Alguns ataques terroristas, que comprovadamente são false flag operations, o que significa isso? Isso nasceu, por exemplo, Você veste, você é americano, tem um grupo de elite, veste eles de muçulmano, faz um ataque e bota culpa nos outros. Quem já usava essa tática foi o Hitler. Então, somente serve para fomentar o medo e você não se atentar àquilo que há por trás. Cortar cada vez mais a tua liberdade e vigiar cada um de nós. Porque sem esse medo, você não abriria a mão dos teus dados, como a gente está hoje, sujeito a ser espionado o tempo inteiro. E aí essa onda de fugitivos na Europa? Pô, eu não vejo ninguém questionar o verdadeiro motivo, que é a guerra que foi começada pelos Estados Unidos lá na Síria e no Iraque. Pô, quer parar com essa onda de fugitivo? Para a guerra. Por que o jornalista não faz pressão? Parece que tem vínculos com a indústria bélica. E todos esses escândalos políticos que são criados como factórios. Somente serve para você não olhar para quem realmente está por trás. O grande capital que manda nesse país são os cartéis que financiam os bancos, as construtoras, indústria farmacêutica, plano de saúde, sistema escolar, etc. Mas vai me desculpar, cara. Você que fica falando horas e horas, para para falar mal da Dilma, como se fosse que tivesse uma varinha mágica para acabar com esse país. Porra, você não passa de um ignorante para mim. Sim, você para mim é um gênio ignorante. Porque ela não tem esse poder todo. Quem realmente manda, e como um político alemão falou, um dos líderes textualmente na televisão, aqueles que realmente mandam, vocês nunca vão poder eleger. E aqueles que vocês elegem não mandam nada. Mas esse é o X da questão. Eu converso com muitas pessoas, e praticamente todos são anônimos, e dizem que não acreditam mais no telejornal. Mas ninguém para de assistir. Vocês continuam dando audiência para isso. Imagina que eu sou um mentiroso, sabidamente um mentiroso. Você vai parar para me ouvir? Ouvir o que eu tenho para dizer ainda? Qual é o sentido disso? E esse fenômeno, alguém tem que me explicar. Ao mesmo tempo que fica falando mal, você continua fazendo, continua dando audiência para esses... Bom, pontinho, pontinho, pontinho. E no caso dos telejornais, essas mentiras, embaladas de notícias, frequentemente só tem um propósito. A manipulação. E ela só funciona porque você continua dando adesão para essa grande massa. No caso do racismo acima citado, como a maioria quer ser politicamente correto, põe publicamente com indignação, enche os pulmões para gritar absurdo, e na mídia social, e não percebe as pequenas discriminações que todos nós cometemos dia após dia. Basta uma pessoa ter uma outra opinião, que a maioria é capaz de agredir essa pessoa. Tenta, tenta, tipo assim, destacar uma coisa boa que a Dilma fez. E olha só, vou deixar bem claro, não sou betista, nunca votei no PT, e não sou fã da Dilma, mas muito menos eu sou fã de injustiça. E dizer que ela não faz nada de bom, aí também é absurdo, né? Porque ninguém é absoluto, nem no bem, nem no mal. Bom, eu acho que temos duas opções, se quisermos sobreviver como humanidade. Começar a recusar de ser massa de manobra e manipulação, e querer olhar para trás das cortinas, ou ver a sociedade livre, assim como a conhecemos hoje, no Ocidente, ser aniquilado. Ou através de restrições e medidas que restringem cada vez a tua liberdade, e você em pouco tempo se tornará escravo das multinacionais. Ou pior ainda, através de uma nova guerra mundial que nunca foi mais iminente do que nos dias de hoje.